Oh, querida, pronta para o seu presente de aniversário? É só isso? Ah, bem melhor! Tão brilhante! Obrigada! Serviu como uma luva, que começa em jogos! Este equipamento novo é demais! Espere aí! Mas já estragou! Ah, que decepção! Olá, novos fones, por favor! É o novo modelo encrustado com diamante, senhorita! Uau! Olha que beleza! Uau! O som é super potente! Foi por pouco! Ok, isso é tudo! É! Bem melhor! Ei, não consigo ouvir nada! Não era pra acontecer! Acho que esse fone já era! Uh, nem tudo está perdido! Bingo! Sou um gênio, não? Aê! Digam oi ao meu novo fone de copos! Oi! Aê! Fala sério! Vamos lá! Hum, tô a fim de me conectar! O que vou usar? O mundo paralelo é muito mais legal! Uau! Uau! Esta cidade é épica! E este look também! Isso! Este vestido é meu! Legal! E super barato também! Preciso de um carro pra combinar com ele! Não deve custar muito, né? Nada mal! Uh, não dá pra viver sem um iate grandão! Uh, não dá pra viver sem um iate grandão! Aê! Um presente? Mais dinheiro! Tá chovendo grana! Uhul! Uh, tô entediado com essa jossa! Mas talvez eu possa dar uma escapadinha! Ei, este lugar é incrível! Tô rico! Espera aí! Não era isso que eu tinha em mente! Essas paredes estão empoeiradas demais! Pronto! Bem melhor! O que mais precisa de um trato? Sei lá! Lavar a louça traz uma paz! Alguém tem que fazer isso! Legal! Bem, por que parar agora? Ah, vocês estão com sede, hein? Já chega! Uau! É pra mim? Vou tentar não gastar em um lugar só! Que decepção! Já são quatro horas? Hora de começar o jogo! Hum, o que eu quero ser hoje? Gosto da espadadela! E couro sempre fica estiloso! Mas eu não quero lutar usando shorts! Hum, pescador? Hum, acho que pode ser bom! Não tenho certeza de como uma vara de pescar pode matar zumbis! Uou! Tão colorido! E eu amo unicórnios! Talvez as cores, mas sem o chifre! Uou! Essa garota é muito legal! Até se parece comigo! Tô pronta pra jogar, pessoal! Legal! Agora tenho que esperar carregar! Quem eu quero ser? Esse cara acabou de sair da cama! Até parece cansado! Mas com uma boa arma... Será que as frigideiras são fortes? Não sei... Não... Ainda não tá bom! Espera! Volta! Ah, não sei! Essas são as únicas opções? Acho que vou ter que confiar na minha própria força! Pelo menos é grátis! Ok! Tá vindo de todos os ângulos! Ah, não! Você não! Tudo indo do meu jeito! Só falta um pouco... Hã? Aqui não é o meu escritório! Tô dentro do meu jogo! Parece bem legal pra mim! Quem diria que eu poderia correr tão rápido? Isso! Vou até o fim! Oh, Christopher! Será que esse menino dorme de vez em quando? Aham... Com licença... Aham... Posso ajudar? Não é hora de dormir? Tô indo pra cama agora! Foi o que eu pensei! Já vou dormir, tá bom? Você vai virar um zumbi! Ah! Ela se foi! Quero dizer... Boa noite! Uhum... Isso é o que ela pensa! Meu computador tá me chamando! Bem quietinho! Segunda rodada, pessoal! Uh-oh! Ele errou o chute! Eu disse pra ele que era fácil! Aí dei o mesmo chute, mas da metade da quadra! E foi tipo aquela vez... Espera, o que é isso? Isso? Você puxa sim! É divertido de brincar! Ah sim, ganhei um também! Mas o meu talvez seja um pouco melhor que o seu! Uau! Aham! É enorme! Que almoço bom! Ei! Quer um pirulito? Ah... Não! Eu trouxe o meu! Ei! É bem maior que o seu! Bem... Ok! Ele tá vestindo roupas de pop-its? Ei! Gostou? Oi! Aham! São pop-its! A aula já vai começar! Olha só meu caderno novo! Não é lindo? Tomei a nossa! Você achou isso lindo? Espera! Seu caderno é liso e sem graça! Aham! É porque não preciso de um caderno fofo! A minha fofura supera a sua! Não acredito que você trouxe um cachorro pra escola! Aham! Aham! Cuidado! Ai! 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 O que foi? O que houve? Meu tornozelo! Mesmo? Depois daquela escorregadinha? Olha isso! Agora temos um tombo-apple! Sério isso? Você tem que superar tudo e todos! Não! Coelhos não deveriam ter presas! O despertador! Melhor ir pra escola antes que me atrase! Ei! Um pouco atrasado, hein? Espera! Cadê minhas coisas? Ah não! Esqueci em casa! Droga! Ei! Me emprestou um lápis ou uma caneta? Aham! Tá! Toma! Você sempre tá esquecido! Ufa! Que dia, hein? Ah não! Meu lanche! Deixei na cozinha! Não acredito! Por que parece que tem alguém me encarando? Por favor! Me dá um pouco do seu lanche! Ok, tá! Você sabe que não resisto quando faz essa cara! Beleza! Melhor ir pra próxima aula! Ufa! Consegui! E não esqueci nada dessa vez! Espera! Só um segundo! Minha nossa! Minha cabeça! Cadê minha cabeça? Ah! Minha cabeça! 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 Minha cabeça!